É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida Cumprida a só Suca e vira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina, linda, escura E funda o trem da minha vida Suca e vira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina, linda, escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi vião Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Descasei Investi Desisti Se é sorte Eu não sei Nunca vi Suca e vira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina, linda, escura e funda O trem da minha vida Suca e vira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida